Olá, esses são alguns dos destaques dessa quinta-feira aqui na região. A polícia militar descobriu um laboratório de refino de drogas em uma kitnet na Vila da Miséria, em Itajaí. Dois homens foram presos. Um deles foi pego com gramas de maconha enquanto saía de casa e o outro foi pego com gramas de cocaína no mesmo terreno, em uma outra casa. 66 toneladas de peixe foram apreendidos em navegantes na Operação Peixe Fraco, da Polícia Militar, em conjunto com o Ministério Público Estadual, na quarta-feira. Três pessoas foram presas por suspeitas de fraudes e pelo menos quatro empresas apresentaram irregularidades. O pescado apreendido foi levado para o aterro sanitário. A Polícia Civil de Jaraguá do Sul prendeu Adriana de Oliveira, de 31 anos, que estava sendo procurada por ter matado a filha de 13 anos com uma facada no peito, no início de setembro, em Balneário Camboriú. A acusada foi encontrada após denúncias na Casa de Passagem de Jaraguá do Sul. Ela estava sendo procurada desde o dia 18 de setembro, quando teve o mandado de prisão preventiva expedido contra ela. Confira esses e outros destaques no nosso portal, diarinho.com.br.